Fala impressionadores, tudo bem? Eu me chamo Camilo, sou instrutora de PowerPoint aqui no canal. Hoje eu estou aqui para ensinar a vocês a como criar um fundo de um dashboard no PowerPoint. Isso mesmo, você não escuta errado. Você vai aprender a criar um fundo de dashboard incrível para você poder utilizar, seja no Excel, seja no Power BI, aonde você precisar, você vai aprender a criar esse dashboard dentro do seu PowerPoint. Mas antes da aula começar, só quero te pedir uma coisa. Dá aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você gosta de receber esse tipo de conteúdo. E aí, vamos começar a aula? Então, pessoal, normalmente aqui no canal a gente ensina primeiro a você construir os seus dados, seja no Excel ou seja no Power BI, para depois você pensar em construir um fundo de dashboard. Mas hoje eu vou te ensinar a fazer ao contrário. Hoje eu vou te ensinar a construir o fundo do dashboard inspirado em um dos sites que a gente busca como referência. Sabe aquele dashboard que você viu na internet, gostou e quer replicar? Então, é isso que eu vou te ensinar a fazer hoje. Primeiro, eu estava aqui no Dribbble mexendo num site que é super legal para você achar referência de dashboard ou referência de design. Tem muita coisa legal para você buscar também. Mas se você não quer usar esse site, você também consegue achar no Pinterest e em outros lugares, como até mesmo no Google Imagens. Eu achei esse Dribbble um dashboard muito legal. Ele é um dashboard financeiro. Ele dá uma cara super profissional para o seu negócio. Vamos aprender a fazer ele agora dentro do PowerPoint, beleza? Só para vocês darem uma olhadinha como ele é. A gente não vai fazer ele idêntico, mas a gente vai utilizar os principais conceitos que a gente precisa localizar nele e para a gente conseguir passar as informações que a gente necessita, beleza? Então, vamos abrir aqui o PowerPoint. Estou aqui com o meu PowerPoint em branco, beleza? Já abri, já deixei aqui também na página anterior. Eu não fiz muita coisa, só deixei nossa referência aqui para a gente conseguir visualizar. Para sempre que esquecer, a gente dar uma olhadinha. E vamos começar aqui do zero. Criei uma nova página, beleza? Você vem aqui em página inicial, caso você não saiba, cria uma página em branco. Eu recomendo sempre você deixar a referência dentro da sua plataforma aqui do PowerPoint porque você pode esquecer alguns detalhes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para a gente conseguir enxergar legal os elementos é a gente alterar a cor do fundo, beleza? Primeiro a gente vem aqui em design, a gente vem formatar a tela de fundo, a gente vai vir em preenchimento sólido, a gente vai vir nessa caixinha de tinta e alterar. Eu vou deixar ele em cinza porque é a cor predominante que a gente vai estar utilizando no nosso dashboard. Posteriormente, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar criar uma forma que vai ser a forma central e principal do nosso dashboard. Está vendo aqui no exemplo? Ela é preta, então a gente vai criar aqui em página inicial, vai vir aqui nesse retângulo com cantos arredondados. Se o seu não estiver aparecendo aqui no canto, você vem nessa setinha e vem na aba de retângulos, tudo bem? Ele é o segundo. Vamos selecionar aqui a área que a gente vai estar utilizando. Criou o retângulo, a gente vai poder ajustar as bordas dele para não ficar tão arredondado assim. Você clica nessa bolinha laranja e arrasta aqui para trás até que ele fique mais ou menos como a gente quer. Agora a gente vem aqui em contorno da forma, vem aqui em sem contorno, tirou o contorno, vem em preenchimento da forma e a gente vai colocar o preto agora. Beleza? A gente já tem essa primeira forma criada. O que a gente precisa fazer? Vamos voltar lá na referência. A gente tem esse segundo quadradinho aqui, que é onde a gente vai trabalhar com a maior parte das informações. Então a gente vai criar novamente uma forma, volta aqui no retângulo com cantos arredondados. Deixa eu posicionar aqui, mais ou menos o tamanho que a gente precisa. Ajustar os cantos, segurando a pontinha laranja e arrastando para a lateral. Se você quiser ajustar o tamanho, você pode ajustar aqui também. Acho que nesse tamanho tá bom. A gente vai novamente tirar contorno, mudar o preenchimento. O preenchimento dele vai ser o cinza, o mesmo cinza que a gente usou aqui fora. Dá uma olhadinha na referência de novo. Dá para ajustar um pouquinho para cá. Agora com esse retângulo criado, a gente vai criar primeiro essa lateral aqui, tudo bem? Para a gente ter uma referência onde você vai colocar a imagem, eu vou utilizar a Ellipse Tool. Mas você já pode inserir direto a sua imagem dentro do seu dashboard. Aqui eu vou usar a Ellipse, nessa aba da página inicial. Vou pressionar o Shift para mantê-la sempre proporcional e redondinha. Só para a gente marcar mais ou menos a proporção de onde a nossa imagem vai ficar. Vou aqui em Contorno, tirar contorno, colocar o preenchimento, botar o branco. Então, só para a gente ter uma noção, ela vai ficar mais ou menos assim. Para a gente continuar fazendo essa lateral, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar inserir esses elementos aqui, tá bem? Para você localizar esses elementos, você consegue estar baixando eles direto na internet. Vou mostrar para vocês aqui uma dica de site bem legal, que a gente usa aqui na hora de criar os nossos dashes. Esse site aqui se chama Flat Icon. No Flat Icon você consegue baixar, assim, milhares de figuras totalmente gratuitas e elementos. Basta você pesquisar aqui pelo termo e fazer um download dele. Então, por exemplo, digamos que a gente fosse baixar um sinal de mais. E aí eu vou colocar aqui na rede de busca. Você tem um carácter mínimo. Então, você pode botar aqui informação, buscar pelo ícone, apertou aqui o Enter e você encontra o seu ícone que você precisa. Quando você clica sobre o ícone, digamos que você queira esse aqui, você tem ainda a opção de editar o ícone. Se você tiver logado, ele vai te deixar escolher uma cor. Eu já baixei aqui os ícones para a gente acelerar um pouco a aula, tudo bem? Eu já tenho eles aqui na minha pasta no computador. Vamos voltar lá para o PowerPoint. Eu só queria mostrar para vocês onde vocês podem baixar esses ícones, beleza? Eu agora já tenho aqui no meu computador, então vai ficar mais fácil aqui para a gente. Vou trazer aqui na pasta de elementos. Chegar aqui para o lado para a gente visualizar melhor. Ah, Camila, uma outra coisa que eu fiz aqui para fazer também para mostrar para vocês. Baixei o elemento porque ele só tinha cor preta, mas o fundo é preto e ele não vai aparecer. O que eu vou fazer? A gente tem como modificar essa cor para utilizar ele de forma clarinha, tá bem? Só vou aqui lembrar da ordem. Dashboard, carteira, dinheiro e vai ser mais ou menos isso. Primeiro eu vou arrastar eles aqui para dentro, tá bem? Ou você pode inserir dentro da próxima, da própria plataforma. Aqui eu tenho o dashboard, vou ajustar o tamanho. Vou colocar aqui para dentro a carteira, que era o segundo elemento. O dinheiro. E a gente vai inserindo aqui os elementos, tá bem? Na mesma ordem que a gente está vendo da referência. Eu vou aproveitar e disponibilizar para vocês esses elementos para vocês conseguirem ter ele já dentro da sua pasta aqui e já criar esse mesmo dashboard. Eu vou pedir para eles acelerarem um pouco esse vídeo, tá bem? Só para o processo ficar mais rápido. A única coisa que eu vou fazer é ir arrastando os elementos, tá bem? Para dentro da dashboard. Aqui. Voltei aqui. Pessoal, já inseri os elementos. Você pode até nem estar enxergando. Se você, assim como eu, baixou os elementos de forma escura, porque só localizou dessa forma, a gente vai dar um zoom aqui para conseguir enxergar eles e modificar a cor. A gente vai selecionar cada elemento aqui, clicando e pressionando o CTRL. Não solta o CTRL e o CTRL você está selecionando, tá bem? Selecionou todos esses, a gente vem aqui na opção de formato de imagem. A gente vai clicar nesse ícone da imagem, tá bem? E cor da imagem. Quando a gente vier em cor, tem o recolorir aqui no cantinho e a gente vai utilizar o mais claro. Nesse caso, mas se você quiser, você pode alterar para as outras cores também. Agora a gente vai alinhar eles. A gente vai vir aqui em organizar. Organizar. A gente pode vir aqui em alinhar. A gente vai alinhar os objetos selecionados. Então, se a gente fica que essa parte aqui está selecionada primeiro, a gente vai centralizar eles para que todos eles fiquem na mesma coluna. E a gente também depois vai voltar aqui, alinhar e a gente vai ter que distribuir verticalmente para eles ficarem com o mesmo espaçamento entre eles, tudo bem? Assim você vai ter algo bem simétrico. A gente vai tirar o zoom aqui para ver como é que ficou, se está do tamanho que a gente precisa. Eu vou diminuir um pouco todos os elementos, porque a gente tem que criar uma box aqui embaixo, tá bem? Então, eu vou novamente aqui dar o zoom na aba que a gente precisa. Selecionar, pressionando o CTRL. Com todos os elementos selecionados, eu posso reduzir o tamanho deles. Reduzir aqui o tamanho. Vou tirar o zoom da tela para a gente ver se está legal. Reduzir mais um pouco. Reduzir o tamanho dessa posição aqui da imagem também. Eu acho que já deu um espaço legal para a gente. Para a gente criar a caixinha aqui embaixo também. Agora, para a gente criar essa caixinha, eu vou ensinar a vocês como faz isso. Primeiro, a gente vai precisar criar aqui a caixinha com retângulo arredondado. Selecionou aqui na página inicial o retângulo arredondado. A gente vai criar mais ou menos o tamanho da caixinha que a gente precisa. Só trazer um pouco os elementos para cima para a gente ter mais espaço para trabalhar aqui embaixo. Então, pressiono o CTRL. Voltando, você pressiona aqui o CTRL. Vou trazer os elementos aqui para cima, por exemplo. Eu estou com todos eles selecionados e eu estou preferindo fazer isso com as setas do meu teclado, tá bem? Para a gente ter um espaço para trabalhar legal. Posicionei aqui a imagem novamente. E aí, você pode ir ajustando sempre que você precisar se ajusta o tamanho, por exemplo, da sua box ou dos seus elementos. Agora que com a box selecionada, a gente pode mexer nos cantos aqui também. Eu acho que dessa forma ficou bom. A gente vai vir agora em forma de formato. Vamos tirar o contorno dela para a gente trabalhar. E a gente pode vir agora nessa opção aqui de definir a forma. A gente vai vir em opções de forma. E o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com degradê nessa forma. Você está vendo que ela tem um degradê aqui nesse cantinho? Bem leve, bem suave. Primeiro, como é que a gente descobre a cor? A gente pode vir aqui na aba do preenchimento. A gente pode, inclusive, clicar aqui em preenchimento. E na caixinha, a gente vem em conta gotas. Em conta gotas, a gente vai procurar aqui a cor que você precisa. Essa cor, eu acredito que seja a mesma desse cantinho. Vou clicar aqui no ícone, mais cores. E aí, ela vai me trazer esse código hexadecimal. Que nada mais é do que um código na internet que unifica as cores. E é mais fácil de você localizar a cor que você precisa. E a cor não muda. Vai ser a mesma em qualquer programa. Então, a gente vai copiar esse código aqui. Ctrl C. Vai voltar lá na aba que a gente está. A gente vai vir agora na opção aqui. Da opções de forma, a gente vai vir em preenchimento de gradiente. Que a gente vai criar esse degradê. O meu, ele já estava configurado. O seu pode estar um pouquinho diferente aqui. Então, a gente pode sempre clicar no marcador para definir a cor que a gente precisa. Só um momento. Definir a cor que a gente precisa. E caso, por exemplo, o seu tenha muitos marcadores e você não vai utilizar todos, você seleciona o marcador e vem aqui nesse xzinho também. Se precisar adicionar mais, só colocar aonde você precisa e clicar que vai aparecer um novo marcador. Vou apertar aqui Ctrl Z. O que a gente precisa fazer para criar esse degradê e ficar bem bonito? A gente vai precisar ter o primeiro quadrante preto, 100% preto, está vendo? Com a cor e a posição no zero. O central, a gente vai precisar que ele seja preto também. Mas a gente tem aqui na posição 58%, que a gente tenha também a transparência por volta de 80%. Agora, a gente vai vir aqui no da ponta e a gente vai escolher a corzinha que vai ficar nesse cantinho. No caso, a gente já selecionou a cor, então a gente vai vir aqui nessa caixinha de tinta, mais cores e colar aqui no x, o código hexadecimal que a gente já tinha copiado. Está vendo? A gente já criou esse degradê bem legal. O que a gente precisa fazer agora? Ele ainda não está tão parecido com o que a gente queria. Então, a gente vai ter que vir agora aqui, descer um pouco o rolamento da página, chegar aqui para o lateral e tem a opção de linha. Vamos descer. A gente vai vir em linha de gradiente, está bem? Desce mais um pouquinho. Está vendo? Provavelmente, o seu primeiro gradiente vai aparecer assim. Então, o que a gente vai fazer? Clica aqui, exclui o que você não precisa para a gente ajustar. Na linha de gradiente, a gente pode deixar apenas dois. O primeiro vai ser o preto e o segundo vai ser a cor que a gente quer. No caso, o nosso é a cor da lateral. Mesma coisa, você ainda está com o código colado, você vai vir aqui no hexa e colar esse código. Agora, vocês estão vendo que a borda ficou aqui para baixo? A gente quer que ela vire para o lado ao contrário, certo? Vamos selecionar novamente ele. Você vai vir aqui de novo na linha, está bem? E agora, a gente vai escolher a posição, a direção da cor. Então, a gente vai vir pegar esse que é para a lateral. Foi esse quarto aqui, está bem? Que eu cliquei. Se vocês não viram, isso foi muito rápido. Clicou aqui, está vendo que a gente já deu esse ar? Digamos que você ainda queira que a bordinha fique um pouco mais transparente. Aqui na linha, a gente pode criar um novo preto e ir trazendo para cima e refinar os cantos dele para ficar essa linha bem descratinha do jeito que a gente quer para a nossa bordinha. Então, se você quiser, também você pode vir aqui no verde e alterar a transparência dele. Quanto mais você colocar aqui de transparência, você vai tirando o verdinho até da forma que você achar que fica mais bonito no seu visual. Você pode fazer a mesma coisa aqui com a linha. Você pode tirar um pouquinho da transparência dele para ficar mais discreto. Eu acho que já está ficando bem bonito aqui para a gente mexer. Trouxe um pouquinho mais do preto para cá, na parte da linha. E eu vou mudar um pouco a transparência da linha aqui para a gente. Ela já está com uma bordinha bem legal. Ainda com ela selecionada, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui em forma de formato e a gente vai dar uma cara de um elemento mais 3D para a gente trazer bastante atenção para ela também. Então, gente, a gente já colocou a linha aqui, já mexeu no gradiente, deixou da forma que a gente gostou e vai trazer agora esses elementos para dentro desse quadrante, tá bem? É o elemento tipo de recarregar de um reloginho e os três pontinhos. Vou vir aqui na minha pasta, que eu já baixei os elementos. Vou colocar aqui o nosso reloginho carregando. Diminuir ele. Toma cuidado na hora de diminuir, sempre para pressionar o Shift e ele não perder a proporção. Coloquei ele aqui, já posso editar a cor dele. Venho aqui nesse formato de imagem, clico aqui nessa imagenzinha, clico aqui em recolorir, escolho a cor mais clarinha para ele sobressair. Vou ajustar novamente o tamanho. Ajustei o tamanho, vou realocar ele na posição aqui. Vamos inserir agora aqueles pontinhos. Então, venho aqui, arrasto para dentro, diminuo o tamanho. Mesmo processo. Diminuiu, posicionou. Vou dar um zoom aqui para a gente trabalhar bem nele. Posicionou aqui, rotacionou. Está no tamanho certinho, está na posição certinha. A gente altera a cor. Aqui vai ficar legal sendo um branquinho. Vou vir aqui no formato de imagem, venho nessa caixinha. Novamente recolorir, a gente escolhe a cor mais clara. E pronto, a gente criou já esse primeiro quadrante aqui do canto, perfeito? Agora a gente vai precisar criar esse quadrante de cima. Para a gente não precisar criar uma configuração totalmente do zero, o que a gente pode fazer, a gente vem aqui nesse quadradinho que a gente já configurou e vai apertar Ctrl D no teclado para copiar ele. A gente vai trazer ele agora aqui para cima. Trouxe aqui para cima, a gente vai dar um zoom para saber mais ou menos do que a gente precisa trabalhar. Vou ajustar o tamanho porque os quadrantes daqui são um pouquinho mais largos e um pouquinho maior. A gente vai posicionar. E agora o que a gente precisa fazer? Cor diferencial desse quadrante de cima para o de baixo. O de cima, por ter esse fundinho cinza, a gente precisa colocar uma sombra por trás dele. Então a gente vai vir aqui em formato de imagem, opções de forma, vem aqui no pentágono, vem na opção de sombra. E na opção de sombra, a gente vai vir aqui e selecionar a sombra que fica abaixo dele. A sombra que fica abaixo é essa externa aqui no deslocamento no canto inferior. E a gente vai modificar essa sombra. Ela ainda está bem suave. Eu vou diminuir um pouco a transparência aqui para a gente aumentar a distância. E aumentar o desfoque. Mas aí você vai fazendo da forma que você preferir. As minhas configurações ficaram assim. Transparência em 44, tamanho 100, desfoque em 29, ângulo em 90, distância em 2. Agora que eu estou satisfeita com as cores, o nosso primeiro quadrante, ele aqui já é amarelo, o segundo é o verdinho e o último é o vermelho. Então já que a gente tem 3, vamos duplicar novamente. Ctrl D, a gente arrasta para o lado. E Ctrl D novamente. A gente tem mais um quadrante. O que a gente vai precisar agora é adaptar as cores para o que a gente quer trazer para o nosso dashboard. Então a gente volta lá no dashboard para pegar a referência de cores. Vamos lá na caixinha de cores. Mesma coisa que a gente fez para o verde. Vem no conta gotas, a gente vai localizar aqui o amarelo que a gente quer. Selecionou o amarelo, mudou a cor aqui do fundo, mas não tem muita importância porque a gente não vai trabalhar com essa aba. Depois a gente vai excluir ela. Clicou na caixinha, copia o código hexadecimal. Copiou o código. Vamos voltar lá na nossa referência. Clicou sobre o elemento que a gente quer editar a cor. Agora é muito mais fácil porque já está pré-configurado o nosso degradê aqui. A gente só vai precisar mudar as cores para a cor adequada. Clicou aqui no seu verdinho. Se você não tiver com essa aba aberta, é em preenchimento de gradiente que a gente está. Tudo bem? Com o preenchimento de gradiente a gente vai vir aqui na cor verdinha, selecionou ela. Clicou aqui na caixinha, mais cores. Você cola aqui seu código hexadecimal. Aperta em OK. A gente já deixou ele amarelinho, mas está vendo que a bordinha ainda ficou meio verde? Então seleciona de novo. Desce aqui até o final. Vamos ajustar aqui a tela. Vem na opção de linha. Desce aqui. E aí a gente vai mudar as cores aqui onde está verdinho. A gente vai botar amarelo. Vou tirar esse daqui que eu acabei duplicando. Cliquei aqui no verdinho. A gente vai vir em mais cores. Vai colar aqui o nosso código hexadecimal. Modificando a cor que a gente precisa. Você mudou, está tudo certinho. Esse daqui. Mudou as cores. Confirma que está tudo certinho. Esse daqui ainda tem um fundo verde. Então a gente vai vir aqui em mais cores. A gente pode colar o nosso código. Ele vai ficar amarelo. Mas aí você vai precisar mudar. Ele precisa ser bem escuro. Então é só descer essa linha aqui para ele ficar o mais escuro possível. E ficar legal o degradê. Já ficamos com um degradê bem legal. Eu acabei colocando o amarelo aqui no centro. Por engano. Mas o amarelo é o do canto. Então é só a gente reposicionar. Vou trazer ele aqui para o cantinho rapidinho. E colocar o verdinho. Que o verdinho que era do centro. Ah, digamos que aconteceu de eu desalinhar aqui os elementos. O que a gente faz? Seleciona os três que a gente quer. Vem aqui em organizar, alinhar. Certifica que está com objetos selecionados aqui. E aí agora o que a gente vai fazer? A gente pode centralizar eles. Ou alinhar ao meio também. A gente pode vir aqui em alinhar ao meio. Depois de alinhar ao meio. Você vai abrir novamente organizar, alinhar. E vir aqui em distribuir horizontalmente. Para eles ficarem com a mesma distância entre eles. Então agora vamos voltar lá na referência. O último quadrante é vermelhinho do meio. Já é o verdinho que a gente estava usando aqui embaixo. Então clicou nesse último quadrante aqui. O que a gente vai fazer? Você vai selecionar agora a cor vermelha. Como a gente ainda não copiou o código. Vou voltar lá na página inicial. Selecionou aqui. Selecionou a caixinha aqui onde a gente estava trabalhando. Vai vindo conta gotas. Vamos selecionar agora o vermelhinho aqui. Você pode chamar de salmão também. Vamos em mais cores. Copiar o código dele. Copiou o código dele. Agora fica bem fácil. Volta lá no nosso dashboard. Clica sobre ele. Se você não tiver com a opção aberta. Mesma coisa. A forma de formato. Você clica naquela setinha para baixo. Para abrir as configurações. Opções de forma. Vem aqui no preenchimento de gradiente. E vamos colar aqui em mais cores. O nosso código hexadecimal. Colou aqui o código hexadecimal no gradiente. A gente vai descer até o final. E ver o gradiente da linha. Tirar esse daqui. Vou selecionar o verdinho. Mais cores. Vou colar aqui novamente o meu código hexadecimal. Venho aqui naquela linha que é o verde mais escuro. Vou botar em mais cores. Vou colar meu código. Só que esse código. Não vai ser o que a gente vai utilizar. Lembra que a gente vai precisar mudar aqui um pouquinho a cor. Arrasta ali para baixo. Para trazer um outro subtom. Da mesma cor que você está utilizando. Só que um pouco mais escuro. Aperta em ok. Definiu. Confere se está tudo certo. O gradiente já ficou legal. Vamos voltar lá na referência. O que a gente precisa criar agora? A gente tem que criar esse outro retângulo. Que é onde a gente vai trabalhar com as informações. Beleza? Vamos vir aqui de novo. No nosso dashboard. A gente vai clicar aqui no retângulo. Na página inicial. Retângulo, cantos arredondados. Vai selecionar aqui e arrastar para o tamanho que a gente precisa. Nesse exemplo que a gente trouxe. Ele estava saltando um pouco para fora. Mas eu particularmente prefiro colocar ali dentro do quadrante. Vou ajustar aqui as bordas. Só clicar naquela bolinha laranja e arrastar. A gente trouxe ele aqui para dentro. Vamos agora tirar o contorno dele. E a gente vai alterar o preenchimento dele. O preenchimento dele vai ser para um cinza bem escuro. Quase preto. Pode ser esse terceiro aqui de baixo. Que a gente vai trabalhar. E o que a gente vai precisar fazer? Mesma coisa que a gente criou nos outros. Está vendo que ele tem essa leve bordinha aqui? Então a gente vai clicar sobre ele. Vai vir aqui nas opções de forma. Vai vir aqui em linha. Linha de gradiente. Desceu nas linhas de gradiente. Eu vou apagar aqui os que são desnecessários. Eu vou selecionar o primeiro. E colocar o preto. Selecionar o segundo. Vou colocar a cor do verde que a gente já tinha aqui selecionado. Selecionar aqui o verdinho. Selecionar ele novamente. E aí essa cor aqui. Vou deixar ela um pouco mais escura. Em mais cores. Eu vou arrastar ela um pouco mais para baixo. Para o degradê ficar legal. Vou deselecionar para ver como ele está ficando. Agora o que a gente precisa? Essa linha aqui está aí embaixo. Ela precisa subir. E ir para a parte de cima. Então a gente vai selecionar novamente a forma. Vai voltar lá embaixo da linha. E a gente vai mudar a direção dela. Aqui dá para ver uma luzinha meio verde. Nesse caso a gente já consegue ter uma ideia. de para onde ela vai subir. Botei o linear direito. E ela subiu aqui para a gente. Deixa eu ver se tem alguma outra opção aqui que fique melhor. Linha de ingrediente. A gente vai em direção. Essa daqui foi a melhor mesmo. E se você não gostar do resultado. Você ainda pode mudar aqui o ângulo. Tá bem? Eu vou deixar ela um pouco mais transparente. Um minutinho. Volto aqui. Seleciono o verdinho. E mexo na transparência. Da forma que você achar que fica melhor. Eu acho que aqui em 48 para mim ficou bom. De selecionei. Já tenho essa linha criada. Voltar lá na referência. A gente precisa criar agora esse retorno. Essa linhazinha para uma marcação. Da faixa mais importante. Que a gente precisa demonstrar o resultado. Então a gente vem aqui. No retângulo. Arredondado lá na página inicial. Clica e arrasta. Mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Deixou ele mais ou menos do tamanho que você precisa. A gente vai tirar o contorno dele. A gente vai colocar na cor que já estava selecionada. Ele trabalha na mesma paleta de cores. Então ele usa aquele mesmo verdinho que a gente copteu lá no início. Vou dar um zoom nele para a gente arredondar as formas. Tá vendo? Clica aqui nesse botãozinho laranjinha. E traz para frente. Arredondou. Então já tem tudo certinho. Vou clicar lá de fora. Arrastar para trás. Vamos lá na referência. Ver o que ficou faltando. A gente precisa inserir os três pontinhos aqui em cima. Então a gente vai vir aqui na nossa página. E arrastar para dentro. Ou se você preferir. Se já tiver tudo configurado aqui dentro. Você já tem os três pontinhos desse quadrante. Só selecionar. Apertar o control dele. Seu teclado. Copiou. Arrasta aqui para a posição que você precisa. Tudo bem? Vamos voltar lá. A gente já criou os quadrados principais. Então vamos trazer os elementos para dentro deles. Esses também tem os três pontinhos. Então vamos vir aqui. Duplicar. Arrastar para a lateral. Duplica novamente com o control D. E posiciona onde você precisa. E agora a gente precisa criar esses quadradinhos aqui do canto. Tudo bem? Para inserir os elementos. O que a gente vai fazer? Novamente. Retângulo cantos arredondados. A gente vai clicar arrastar. Arrastar ele aqui para dentro da nossa forma. Quando tiver feito. Vamos dar um zoom para trabalhar melhor nele. A gente tira agora o contorno da forma. Depois de arredondar os cantos. Seleciona a cor que a gente já tinha escolhido. Ou vai lá pelaquela opção de clicar aqui na caixinha. E colar seu código hexadecimal. Se você ainda não tem a cor selecionada. Então, mesma coisa. Só tirei o zoom aqui. A gente vai duplicar e alterar para a cor que a gente precisa. Tá bem? Agora, bem rapidinho. Esse processo, uma vez que você cria. Consiste em você duplicar e ajustar as cores. Então, ele se torna bem rápido. A gente duplicou. Alterou para a cor escolhida. O que a gente precisa fazer agora? Inserir esses elementos aqui de cima. Eu também já tenho eles baixados no meu computador. Beleza? Venho aqui nos meus elementos. O primeiro era do Bitcoin. Vou arrastar ele para aqui para dentro. Se tiver com dificuldade de trabalhar para enxergar. Bota o zoom para conseguir posicionar certinho o seu elemento. Tá bem? Aí você clica pelas laterais e ajusta o tamanho. Sempre que aparece essa linha aqui. No cantinho. Significa que ele está centralizado. Então, facilita muito a nossa vida prestar atenção. Nas guias que aparecem dentro do PPT. Vou arrastar para o lado para trazer os novos elementos. O segundo elemento aqui. Ele é tipo uma setinha. Eu não achei igual na internet. Se você achar, pode até me mandar aqui nos comentários. Mas eu vou inserir uma setinha. E o último era um símbolo. Tipo um N. Então, vou trazer agora a setinha que eu escolhi para representar essa aqui. Vou tirar o zoom para ajustar o tamanho. Toma cuidado na hora para não inverter o elemento. Então, ajusta o tamanho. Dá o zoom até a gente localizar na posição bem certinha. Tá vendo? Apareceu o linhazinho. Ele está bem centralizado. Vamos tirar o zoom e inserir mais o último elemento aqui. A gente vai inserir agora. Dá o zoom. Ajustou o tamanho. A gente vai dar o zoom na página e ajustar ele dentro do nosso quadradinho. Esses cantinhos são bem legais para você colocar um ícone que represente o que você está falando. Digamos que você está usando assim. Seu dashboard financeiro. E vai falar de bancos brasileiros. Você pode colocar o logo deles nesses quadrantes. Você pode escolher para trabalhar da melhor forma dentro da sua realidade. Tá bem? E aí, digamos que você vai falar de mais bancos, mais informações. O que você precisa. É só ir duplicando e ajustando a posição de cada um deles. Beleza? O que a gente precisa ver? Vamos voltar lá na referência. Vou criar essa tag aqui em cima dos nossos filtros. Vou mostrar para vocês. Esses filtros aqui. Então, eu vou voltar lá agora. A gente vai criar novamente um retângulo cantos arredondados. Vai selecionar aqui mais ou menos desse tamanho. A gente vai tirar... A gente vai deixar só o contorno branco. No contorno branco, a gente vai mexer aqui na espessura e deixar ele bem fininho. Vai vir agora aqui em preenchimento. Então, a gente vai sem preenchimento. Vamos dar o zoom lá no quadrante. A gente alinha essa forma aqui com a de baixo. Ajusta o tamanho dela, se precisar. E o que que ele... Ele tinha um elemento de tipo filtro de friutragem. Vou arrastar ele aqui para dentro também. Tirar o zoom. Então, a gente vai minimizar. Agora, eu vou dar um zoom para a gente trabalhar melhor. Dei o zoom aqui. Ajustei o tamanho. Vou ajustar a cor para ele sobressair e ficar mais bonito. Então, cliquei nele aqui. Vamos lá em formato de imagem. Clica nessa imagenzinha. Recolori. Selecionei o mais claro. Agora, eu vou digitar aqui. Posso escrever dentro dessa aba ou posso escrever dentro do meu Excel ou do meu Power BI. Só para ensinar como vocês fazem. Então, vocês vão vir aqui em página inicial. Vai clicar nessa caixinha aqui de texto. Só um momento. Eu vou tirar o zoom aqui que eu acabei clicando dentro. Botar o zoom novamente. E posicionar onde a gente precisa. Vem na caixinha de texto aqui nessa primeira. Se ele não estiver no primeiro, a mesma coisa. Clica aqui na setinha que você vai encontrar aqui em formas básicas. Clica e arrasta. Você vai digitar aqui o que você precisa. Digamos que a gente precise dos filtros. E aí, você vai configurar de acordo com a fonte que você vai utilizar. O tamanho para ele caber dentro da caixinha. Se ele vai ser, tipo, a primeira letra maiúscula e o resto minúscula. Configura a cor. A forma que melhor se adequar ao seu projeto, tá bem? A gente agora vai posicionar ele aqui. A caixinha ficou um pouquinho grande. Então, a gente tem como ajustar o tamanho. A gente vem aqui na bordinha dessa caixinha. E ajusta o tamanho do filtro aqui. Eu não gostei muito do negrito, então vou tirar ele e colocar o semi-bold aqui. Algumas fontes tem semi-bold, outras não. E aí, você vai fazendo de acordo com o seu gosto. Eu utilizei a Montserrat semi-bold. Vou tirar aqui o zoom. A gente já tem a caixa de filtro. Vamos voltar lá nas referências. O que eu vou falar para vocês? Vocês podem optar por inserir o texto dentro do seu dashboard no PowerPoint. Ou você pode inserir também no Power BI e no Excel. A vantagem é que se você utilizar no Power BI e no Excel, fica mais fácil de você editar depois e não ter que ficar trocando no fundo. Então, eu acho mais recomendado vocês inserirem os textos dentro do software que vocês vão utilizar, beleza? Mas, se vocês quiserem, é só fazer dessa mesma forma. Vem aqui na página inicial, clica na caixinha e vocês podem digitar. No caso aqui, eu estou ensinando vocês a criarem só o fundo. Eu não vou colocar o texto porque assim fica mais prático de vocês utilizarem depois. Então, vamos ver o que falta. Volta lá, o que falta aqui de mais elementos que a gente tem no fundo? A gente tem essas setinhas, tá vendo? Para cima e para baixo. A gente vai criar, então, duas elipses e colocar as setinhas dentro dessas elipses, beleza? Vamos voltar aqui na nossa página. Vou tirar o zoom para ver como é que está ficando. Vem aqui agora na página inicial, nas formas e vai vir aqui na elipse tool. Se não tiver a mesma coisa, localiza aqui na setinha de baixo. A minha já está aqui em cima. Selecionei, aperta o shift para manter a proporção. Colocou aqui o tamanho. Caso você não consiga, não tenha um controle muito legal de ir fazer arrastando aqui com o mouse, você pode configurar aqui pelo canto o tamanho ideal. Tá bem? E aí, ajustando de tamanho, cada milímetro, cada centímetro até ficar do tamanho perfeito para você. A gente vai vir agora, clicando ainda na forma em contorno, vai tirar o contorno, vai vir aqui em preenchimento, a gente vai colocar o preenchimento mais escuro, igual tinha no slide de referência. Vamos voltar lá para saber se a posição é essa. É mais ou menos um pouquinho mais embaixo. A gente vai apertar agora o CTRL D e trazer uma cópia aqui para baixo. Tá bem? E agora a gente vai inserir aquelas setinhas. Eu já baixei aqui no meu computador também. Vou clicar aqui fora. Um minuto. Vou tirar o zoom e clicar aqui fora só para sair. Aumentei o zoom, trouxe para a posição. Vou vir aqui no meu computador e inserir a setinha. Ajustar o tamanho dela sempre pela diagonal, mantendo o shift pressionado para não perder a proporção. Você pode girar ela por aqui ou você pode girar ela manualmente. Vou girar ela manualmente porque eu já tenho um hábito, eu acho mais prático. Ajustei aqui o tamanho. Vamos ver se ela está cabendo dentro do círculo. Vou dar o zoom aqui para a gente. Com ela aqui centralizada, vou mudar a cor para ter um contraste. Volta lá em formato de imagem, clica na imagem. Recolorível vindo clarinho. Mas se você já baixar ou encontrar na internet o elemento branco, fica ainda mais prático. Vou aqui em duplicar. E agora a gente vai virar para o lado oposto. Coloquei aqui ela no lado oposto. Tirar o zoom, voltar lá na referência. Um outro detalhezinho que pode dar uma grande diferença no seu dashboard, que é legal da gente fazer também. Está vendo que aqui embaixo ele tem como se fosse outras abas? A gente vai então criar esse mesmo efeito aqui. Volta para trás. Clicou aqui nesse quadrante cinza, a gente vai duplicar ele. A gente vai reduzir um pouquinho o tamanho aqui pressionando o shift. A gente vai posicionar ele um pouco abaixo e clicar aqui em organizar. Em organizar você pode enviar para trás, só que aí ele foi para trás do preto. Traz ele avançar uma vez para trazer ele atrás do cinza. Está vendo que ele não apareceu muito bem? O que a gente precisa? Selecionou esse quadrante aqui maior, vem aqui nesse pentágono. Vamos vir aqui em sombra. A gente vai clicar naquela sombra, que é a segunda opção, que é o deslocamento inferior, para dar um destaque. Vou tirar aqui de selecionar para vocês verem como fica. Já deu essa opção como se estivesse saltando. Falta só fazer o mesmo processo novamente. Então, a gente vem aqui nesse de baixo, aperta o CTRL D, ajusta o tamanho aqui. E a gente tem que trazer ele para trás. Uma outra forma de você conseguir descobrir o que está na frente e o que está atrás é na página inicial. Vem aqui em selecionar e a gente vem aqui no painel de seleção. Você consegue ver todos os elementos que estão criados aqui dentro do seu dashboard. Então, você pode apenas clicar e arrastar para a posição que você precisa. No caso, ele seria o penúltimo aqui. Se você achar mais prático, você pode fazer daquela forma, por organizar e avançar ou recuar até ficar na posição correta. Vou fechar aqui a seleção. Ele é só para mostrar para vocês mais uma forma de trabalhar. Às vezes, eu acho mais fácil você trabalhar por aqui, se você não tem muita prática. Então, selecionou o segundo aqui, vem sombra. Vê se está com a sombra habilitada. A gente está com a sombra habilitada agora e a gente já deu essa impressão de um 3D na nossa tela. Uma outra coisa que a gente tem aqui nesse slide que é interessante, você pode trazer para os seus dashboards, é elementos 3D. Então, uma dica que eu vou te dar agora é um site no qual você consegue baixar elementos 3D totalmente gratuitos. Estou aqui na internet. O site é Free 3D Icon. Então, você pesquisa aqui, preferencialmente pelo termo inglês, ou você pode pesquisar para o português também. E aí, você encontra uma infinidade de elementos 3D para você utilizar no seu dashboard. Ou utilizar na sua apresentação também. Eu já escolhi aqui o elemento que eu queria, mas é bem prático. Você seleciona, vem em download e aí na hora de download ele vai te trazer essas opções aqui para dentro do seu computador, beleza? Eu já trouxe aqui para o meu computador, então eu vou voltar lá na apresentação o que eu queria. Eu queria esse sininho que chama a atenção aqui no cantinho, tá bem? Então, eu vou selecionar aqui meu dashboard, vim aqui na minha pasta, eu já selecionei, só que quando eu baixei o meu, ele veio numa perspectiva invertida. Então, eu vou inverter ela de novo dentro do PowerPoint. Então, eu vou selecionar aqui, reduzir o tamanho dela, tá bem? Reduzir aqui pelo canto, selecionando Shift para manter pressionado. Vou posicionar onde eu queria. Ele fica aqui mais ou menos nessa aba preta e clicar aqui nesse elemento para inverter ele. A gente vai vir aqui em, clica no elemento, formato de imagem, a gente vai girar. E aqui você tem as opções de inverter ele, invertir horizontalmente para ele ficar para o outro ladinho. Então, é assim que a gente cria, né, esse dashboard. Se você vê, a gente já está com ele bem parecido, ele não está idêntico. Eu tentei tornar o mais prático possível para você fazer de forma rápida e ainda assim ter um dashboard profissional. E aí, é bem simples. Você vai salvar agora esse dashboard aqui que a gente criou. Você confere se tem mais alguma informação que você queira inserir. Se você preferir, você pode inserir os testes por aqui, como eu falei. Ou, se preferir, você faz dentro do Excel ou do Power BI. Vou dar um exemplo aqui de um dashboard que eu já deixei criado para mostrar para vocês como é que seria. Eu inseri aqui os textos, só que aí o que eu tenho que ter em mente? Se eu inserir no dashboard, todo o texto que eu quiser mudar no meu dashboard, eu vou ter que salvar ele novamente e inserir por dentro do meu programa que eu vou utilizar. Seja o Excel ou o Power BI. Então, você tem que ter isso em mente. Vamos voltar lá no nosso dashboard. Lembrei de uma coisinha que a gente não inseriu, que é esse verdinho aqui na lateral. Então, a gente vai dar o zoom aqui, vou mostrar para vocês como inserir, para vocês não deixarem esse efeito passar. A gente vai selecionar esse retângulo arredondado, criar aqui no cantinho, deixar ele bem fininho. E aí, é só a gente selecionar aquela cor que a gente já estava... Tira o contorno e seleciona aquela cor que a gente já estava utilizando. Se você preferir e for utilizar o texto aqui, você pode, inclusive, arrastar esses elementos mais para o canto. Depende do tanto de texto que você vai colocar, mas tenta sempre manter centralizado. Tirou aqui o zoom. Agora a gente tem o dashboard, um fundo perfeito para a gente utilizar nas nossas apresentações. E o que a gente precisa fazer com o slide selecionado? Você vai vir aqui em salvar como. E aí, no salvar como, você vai escolher aqui a pasta que você precisa salvar. Aqui você vai selecionar o tipo do formato que você quer salvar. Você pode salvar PNG, que é um formato bem legal, ele não perde a proporção, tudo bem? Aqui eu vou botar dashboard. Fundo, que é o nome do meu formato, só para vocês verem. Estou salvando aqui. Você pode selecionar apenas o seu slide, pode selecionar todos os outros, era só um exemplo. Então, vou botar apenas este. Selecionei, vou mostrar para vocês ele aqui dentro da nossa pasta, tá bem? Baixou o fundo. Agora é só inserir esse fundo para dentro do seu programa, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês consigam criar dashboards inéditos. Que vocês consigam utilizar isso dentro do Power BI, dentro do Excel. Se você ainda não sabe como utilizar esse fundo dentro do Power BI, dentro do Excel, a gente tem vários vídeos aqui no canal que ensinam como você aplicar dessa forma, tá bem? É só você buscar aqui na chave de busca que com certeza a gente vai te ajudar. E se eu te ajudei de alguma forma, se você aprendeu algo novo que você não sabia nesse vídeo, deixa aqui seu like, comenta aqui nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo. E se você quer ver, eu recriar um outro dashboard da internet. Fazendo sucesso esse vídeo, vocês gostando, eu trago outros dashboards para a gente estar criando aqui o fundo dentro do Power Ponte, beleza? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve também para você ficar por dentro de todas as novidades. Eu espero te ver aqui nos próximos vídeos. Até logo, tchau, tchau!